Boa tarde, Frank. Boa tarde, Magrão. Deixa eu explicar o que aconteceu aqui agora na TV. Existe uma coisa que é assim. Existe câmera, CPP. E entre os dois existe o quê? O cinegrafista, não é isso? Isso é um problema de entre. É entre a CPP e a câmera. Né, Sábio? Né, Sábio? Frank. Boa tarde, obrigado pela visita mais uma vez. Boa tarde, Procon, agradeço. Show de bola. Com novidade hoje, a gente poder anunciar aqui, tanto da Prefeitura Municipal Público, Procon, muito importante. Claro. É um projeto lançado pela Secretaria de Finanças, que é a Nota Cidadã. Isso. E que tem o principal papel de conscientizar os consumidores, que mais do que consumidor, ele também é contribuinte. Com certeza. Então, quando a gente contrata um serviço no nosso município, seja uma oficina mecânica, um advogado, um dentista, todos os prestadores de serviço, eles devem emitir a nota fiscal. Hoje a nota fiscal é eletrônica e vai possibilitar que esse projeto Nota Cidadã dê condições de todo consumidor que cadastrar-se no site municipal da prefeitura e possa lançar o seu CPF e concorrer a prêmios. Um carro por semestre, com a prefeitura de Uberlândia estimulando, então, primeiro, que a pessoa tenha o hábito de solicitar a nota fiscal para garantir os seus direitos. É uma garantia, né? Segundo, fazer com que as empresas compram o dever delas, que é contribuir com o município, através da sua faixa tributária, e mais do que isso, garantir com que essas pessoas tenham direito, por ventura, tiver algum problema na contratação desse serviço, poder acionar o PROCON. Tipo assim, contratou um eletricista, a instalação deu um curto, depois você tem a nota fiscal. Exato, e a gente tem solucionado muitos casos destes lá no PROCON, e orientando, inclusive, os prestadores de serviço. Tirem a nota fiscal na prefeitura, isso é uma garantia para eles também. E a gente procura, de fato, nós, como consumidores, procuramos aqueles que trabalham direitinho. Bom, tem um telespectador na linha. O Cavalo, dá para você arrumar um telefone mais moderno para mim, filha? Estamos no século XXI, 2014, telefone é daquele grandão lá do Céu do Açô, aquele... Ué, o que é isso? Ah, é isso aí, digital. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu tenho o prazer de falar? Da Marli, aqui do bairro São Francisco. Bairro Tocantins, dona Marli. Isso. Ah, bairro São Francisco, é isso? Qual que é a dúvida da senhora? Não, o meu assunto é que eu quero agradecer o Frank recente, né, agradecer toda a equipe do PROCON. Eu estive lá 15 dias e... Fui muito bem recebida. O seu problema foi selecionado, foi resolvido. Então, eu só tenho a agradecer, né, que a gente liga, pede ajuda. E ele, com todo o carinho especial que ele tem, de atender as pessoas, resolveu o meu problema. Então, eu estou ligando para agradecer. O Frank, muito obrigado por todos. Um abraço. Obrigado, eu não pude ouvir o nome da... O reconhecimento, isso é legal. Não ouvi o nome da consumidora, mas de fato, Magro, a gente tem procurado atuar muito nos bairros da cidade. E facilitar o acesso das pessoas ao PROCON. O São Francisco, por exemplo, é uma região ainda nova da nossa cidade. Inclusive, está sendo asfaltada agora, a gente imagina que o bairro vai melhorar muito, o comércio vai crescer e o PROCON vai se fazer presente. Então, essa consumidora, a gente é que agradece a confiança no PROCON e a gente continua à disposição. Quem faz a coisa certa merece realmente reconhecimento. Até, Frank. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Sandra. Sandra de onde? Santa Vitória. Santa Vitória. Meu abraço, Santa Vitória. Sandra, qual que é a dúvida aí? Então, eu estou com um problema sério aqui em Santa Vitória. Comprei uma bicicleta elétrica, uma eletrozema. E assim que eu comprei ela, ela apresentou problema na bateria. Eu estive na loja, eles mandam trocar. E já tenho onde para estar a sua espada. E agora, ela está aqui três meses, então ela está encostada. Ela apresentou problema de novo. E eles quiserem dar uma solução. Aqui não tem PROCON. Eu não sei a quem me recorrer. Já estive no fórum. Já procurei uma advogada. Mas acho que isso é muito caro. Eu não tenho condição de pagar. E eu não sei o que fazer. Comprei essa bicicleta em nome da minha sogra. E eu queria que vocês me ajudasse. Se eu faço procurar o PROCON, se tem como resolver a situação. Magrão, é muito importante ressaltar isso. Hoje, no Brasil, nós temos um sistema nacional de defesa do consumidor. Do qual o PROCON de Uberlândia faz parte. Do qual o PROCON estadual faz parte. A gente compõe uma rede. Então, nós podemos, sim, auxiliá-la. Mesmo ela sendo de Santa Vitória, não tem problema. Nós temos o maior prazer em receber essa reclamação. Obviamente que ela vir pessoalmente aqui. A Uberlândia é bastante complicada. Mas nós vamos disponibilizar o nosso e-mail. Acho que hoje, grande parte das pessoas tem acesso à internet. É uma ferramenta que tem nos ajudado muito. Então, está aí o nosso e-mail. A senhora pode, por gentileza, repassar o seu caso, um telefone de contato, para que a gente possa auxiliá-la aqui mesmo, através de Uberlândia, contactando essa empresa que também atua aqui na nossa cidade. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi. Oi. Com quem eu tenho o prazer de falar? Oi, Luísa. Luísa de onde, Luísa? De Uberlândia. Uberlândia. Qual que é a dúvida, Luísa? Aí, eu entrei no negócio aqui, o negócio da MRV, aí eu paguei R$ 2.270. Aí, a Karen, Cristina, que foi a corretora, a da MRV, aí ficou me enrolando, me enrolando, falou depois que não tinha um apartamento mais. Aí, quando ela arrumou outro lá, nem não foi ela, foi outra. Só que aí ela pegou o meu dinheiro, gastou e não me devolveu. O que eu dei a fazer? Você pode procurar o PROCON. Nós temos lá recebido inúmeros casos com relação a essas construtoras que atuam na cidade. A gente sabe que tem que se adequar, melhorar. Houve um crescimento muito grande na oferta de imóveis em nosso município. E o papel do PROCON, no primeiro momento, é harmonizar essa relação, orientar essas empresas, porque elas atuem de maneira correta. E você mencionou o corretor. O corretor é um prestador de serviço. Ele também está ali sobre o crivo do Código de Defesa do Consumidor. Pode procurar o PROCON através do 151, nosso disco PROCON, para você agendar o nosso atendimento no dia e no horário que for melhor para você, para que a gente ressupcione a sua reclamação e a gente tente conciliar junto a essa corretora e também junto a essa construtora que você mencionou. Esse é o Frank Rezende, está com a gente sempre aqui no Linha Dura, toda terça-feira. Frank, tem um episódio que eu queria narrar para você, aconteceu com a telespectadora. Ela foi em um determinado shopping, passou pela praça de alimentação, comprou um lanche e foi assistir o filme que ela havia comprado em seu ingresso. Quando ela foi entrar no cinema, ela foi barrada com esse alimento que ela comprou. Não sei se foi pipoca ou sanduíche. Isso pode acontecer? Pois é. A gente já teve uma série de denúncias com relação... O caso mais comum é o da pipoca. O cinema comercializa ali pipoca, chocolate, balas, mas quando você vem com a pipoca que você adquiriu em outro lugar que não, o cinema, eles não deixam você entrar. Esse caso, por exemplo, é um caso de venda casada. Por quê? Eles te obrigam você, para comprar a pipoca, ter que usar aquela sala de cinema. Então, isso não é permitido. No caso do lanche, do lanche especificamente, a gente tem que avaliar quais são os critérios de utilização da sala de cinema. Todo cinema possui ali um regulamento para a utilização daquela sala. Obviamente que ele vai estipular o tipo de alimento que pode ser consumido. A pipoca, por usos e costumes, já é tradicional nos cinemas. Agora, o lanche, eles podem, às vezes, no regulamento deles, ter essa questão. Proibir não porque você comprou em outro lugar, mas, neste caso, às vezes, por uma norma estabelecida pelo próprio cinema, de que aquele não seria um alimento para ser utilizado dentro do cinema. Eu gostaria que você passasse maiores informações para que a gente pudesse, inclusive, enfiar a fiscalização. Eu entendi perfeitamente. Vou passar do meu jeito para o telespectador. Por exemplo, se lá, onde você vai assistir o filme, do lado verde, cachorro-quente, pelo que eu entendi, eles permitem comer o cachorro-quente. Então, você, por direito, pode comprar o cachorro-quente lá fora. É isso. Exato. Se ele comercializar lá o chocolate branco que a gente conhece, você pode comprar o chocolate branco em outro lugar e consumir normalmente lá no cinema. Porque, senão, eles te obrigam a você para ter acesso ao alimento, à venda casada. Isso não pode. Quer dizer, você tem o direito à liberdade de escolha. E o comerciante, Magrão, tem que entender o seguinte, ninguém faz nada forçado. Tem que parar com essa história. Orienta bem o seu consumidor que ele volta. Se você recebe bem, ele volta. Exatamente isso. Franco, obrigado pelo carinho. Valeu, Magrão. Grande abraço toda terça-feira nós estamos aí. Grande abraço a você também. Obrigado, viu, Franco? Valeu.